Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal E por um ponto final na minha paixão ardei Eu já não sei porque quem sofre de amor A cantar sofre melhor as lágrimas que o peito sente Quando te vejo em sonhos sigo os teus passos Sinto um desejo de me lançar nos teus braços Tenho vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade a do teu amor Eu já não sei se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir como então sorria Quando em lindos sonhos te via A tua adorável imagem A tua adorável imagem Eu já não sei se deva ou não deva quererte Pois quero às vezes esquecer Quero, mas não tenho coragem Quando te vejo em sonhos sigo os teus passos Sinto um desejo de me lançar nos teus braços Tenho vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade a do teu amor ao zé No louco anseio Lembrava o que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei